Gente, vou dar três dicas para você fazer um lugar bem legal nas suas férias. Água, protetor e um lugar bem legal, Fortaleza. Olha onde é que eu estou, gente. Em Fortaleza. Eu estou passando as minhas férias aqui em Fortaleza e eu vou acompanhar tudinho para vocês. Gente, um lugar bem divertido para vocês e aqui em Fortaleza, Beach Park. Quem não sabe o Beach Park é um parque aquático muito legal que tem aqui em Fortaleza. Gente, você tem que passar muito protetor solar porque aqui o sol está muito forte. Então você tem que botar muito protetor solar. Eu já botei o meu. Tem um riozinho aqui muito legal e tem um barquinho também que eu vou marcar um horário para mim andar neles hoje. Eu já estou indo para a recepção marcar o horário e depois eu vou para o café. Então, eu quero pedir para você dar o seu like e se inscrever no canal. Então, já se inscreveu? Já deu o seu like? Então tá bom. Tchau.